BORA BRASILZÃO No Grêmio não, todos os primeiros jogos foram muito bons 8 jogos muito bons, sem tomar gols Agora no Corinthians não, foi nem jogo bom Aí no jogo seguinte já era mais ou menos Trava no Brasil meu parceiro Vagadinha Ei, ei, ei Agora Puta que pariu Caralho, nem chuta no gol, viado Mas não foi ele não, não Não foi ele não Mas ele que chutou, idiota Ah, mano Vamos deixar isso Filha da puta Ele tinha que ter chutado agora Ele não chutou de primeira Olha, chuta agora Não dá pra não É o que eu to falando Quarta poça e esporte Eita porra Caralho, João Quem bateu essa falta Caralho, mano Casemiro, né Casemiro Caralho Caralho, mano Essas pancadarias é ele que dá, mano É a pancada, cara Pera que ela fala, pega Opa, calma aí Meu Deus do céu, mano Vai começar esses goleiros fazendo milagre em qualquer jogo do Brasil, João Vai agora Ah, não Filha da puta Ah, tá de sacanagem, mano Essa desgraça desse goleiro é ruim demais, João Tá de sacanagem, João Olha isso, mano Caralho, João Que filha da puta, mano Que filha da puta, mano Olha Caralho, João Mano Que time esse maluco joga, João Não sei não, João Só que naquela Copa que foi aqui no Todo goleiro ganha fome no Brasil, João Acho que do 2019, talvez Ele ainda ruim demais, João Ele tomou aquele gol lá Aquele frango, João Aquele frango, tal Todo goleiro contra o Brasil fecha o gol Todo goleiro pega a fome nas quatro no Brasil, João Foi o... Oxoa Só nessa Copa América de 2019 Ele tomou oito gols em dois jogos pro Brasil, João Foi três na final e cinco na fase de grupo Ah, Ney, não adianta demais, não Ah, não, como Vai, vai, vai Vai, vai Que isso, mano Que isso, Flério Pelo amor de Deus É o cara deitado no chão, vai se... Ele é na puta, mano Vai ser a massa o jogo todo, João Nossa senhora, João Caralho Adiantou demais agora, João Ponto, ponto, ponto Ponto, João Olha a segunda Meu Deus, mano Você é louca Você sempre atropela a seleção do Peru, mano Seleção do Peru, João Seleção do Peru, João Essa camisa aqui louca, João Essa... Essas de... Essas de... Essas de Brasil Eu acho muito louca também, João Eu vou tomar vontade Ih, Luiz Feijão, quanto custa... Você sabe a gente tem bandeira do Brasil? Pra nós colocar aqui, ou vai deixar o Coringão lá de camelo? A gente procura o seu trabalho, João Eu acho Ou não vai de camelo dentro do Coringão mesmo Sabe, não pode ser gravado, né? A bandeira do Brasil, logo no sapo Bora Agora, Ney Ai, filha da puta Agora Ah, vai AAAAAA Demorou, mas chegou É louca, mano É, mas afinal, Argentina Se você se passar da colômbia, né? Se prepara, Argentina Se prepara Isso se você se passar da colômbia Com aquele seu médico hipoqueiro Tava difícil Já tava meio irritado, João Você é louco Esse goleiro do caramba Mas a gente ia xingar o Neymar Já falou que ele tá prendendo muito a bola Você é louco, meio de três, mano Quase que esse goleiro não pega Quase que ele acerta os caras, João O louco, Ney Ninguém segura o homem Por que faz isso, Ney, Ney? Por que chora com Galete? É Galete ou não é Galete? É Galete ou não é Galete? Por que chora com Galete? Ele falou Galete por causa de sotaque Tá vendo a internet da palma do cara pra ele Ele falou Eu nem vi o lance falando de gato divino Caralho, mano Relaxa, relaxa Ô Mas, mano Ah, mano Caralho que bom Mano, você é louco, mano Esse sustinho no meio do gol medita demais, João Ele joga daquele lado, João Eu achava que ele jogava pra cá o seu bolinho é o grêmio é verdade no grêmio até para o Brasil tá bem com essa perna João claro não é que o Brasil vai ganhar no pelo só de um a zero mano a viada moral tem que fazer mais uma para mim aceitar o bagulho nossa mano na moral vou ficar bruxo se eu chegar lá no gol ontem alguém colocou um a zero para o Brasil mano tá não ficou com uma zero sempre tem mano mano o peru tá ridículo nas eliminatórias tá ridículo e na Água para a América os caras conseguiu pegar semifinal mano só tem que a final vai ser verdadeiro ó vamos caralho pênalti vem a água vai dar mano por que que ele nunca dá pênalti para o Brasil mano no amor de Deus mano caralho mano foi pênalti João trago pelas costas João e ele nem vai dar no VAR quer ver parou o lançamento do meu nome cara cara para mano de Deus mano só foi no corpo quem vai essa porra não tem vamos ver o VAR vamos ver o VAR vai não vai nem olhar o VAR Não é possível que não venha a igreja aí, mano A Comebol é muito várzea, mano Nossa, a Comebol é muito várzea, mano Muito várzea, mano A Comebol é foda, João Dá sem ver Os caras não tem várzea A seleção brasileira é maior que a Comebol, João É, João A Comebol, João Não tem várzea Nos torneios são americanos em todos os jogos É só não mata-mata É ridículo isso, João Mano, um jogo de Copa do País É qualquer jogo, Novo Horizontinho e Oeste tem várzea Quase de grupo de libertadores não tem A Comebol não merece, João A Comebol não merece o Brasil, a Argentina e o Uruguai A gente tem o direito de pauleta, mano O Uruguai é sempre várzea É, que o Uruguai também é vato no caralho Ah, mano, o caralho era bom não tem pra trás, mano Até a minha nação 50, o caralho era amante, João Ah, mas tem nome, né, João? Não, não, não Então, mas o Uruguai tem até, combina com a Comebol, que é bagunça, né? Os caras querem brigar, bagunça Morder os rostos pra defender, defender, gol com a mão na Copa do Mundo Sabe o bagulho que me irrita, João? É, ela caiu A Comebol rouba contra os times brasileiros na Libertadores no Sul-Americano Aí chega na Copa América, claro que a seleção que, tirando a Argentina que eles têm pra poder dar audiência Eles não prejudicam, João Agora os times do Brasil lá na América do Sul É Nossa, mano A Comebol é muito porquê de covardes, João O bom, João, que tem na Liga aqui do Brasil, João Os caras da Liga chegam e falam Só que eu não vou prejudicar um de nós Ninguém joga no que vem Bora Eu quero ver se a Comebol sobrevive tem a renda do time do Brasil, João Eles não mudam isso rapidinho, João Caraca, vai ser no caço, porra Ah, não, o Cássio, o cara é de um bumbum e caiu Mano, o jogo tá perigoso demais, mano Ué, desse belo Parece o Cássio de outras épocas, João Teve mais épocas que o Cássio saia até aí Acho que por isso que ele perdeu a confiança, João Porque a gente ficava... a gente não, né A imprensa ficava falando que ele saia caçando burbulinho Ué, o que que tamanho, João? Podemos usar a mão O pior foi o que ele ia cumprir A gente perdeu as medidas de cabeça pra velar, João Poder usar a mão Eu sairia sem errar a mão, João Tamaio do Cássio, João Poder usar a mão, você é louco, João Não ia perder a mão, a saída sai próximo Se não vai dar, não chega, caralho Não sai, não é sair, precisa que chegar A mão A seleção é fora Eu tava vendo um negócio, mano Eu tava vendo o vídeo, tá ligado, mostrando os jogadores da Copa do Mundo, né E os times que eles jogavam Mano, o Brasil ganhou em 58, 62, 70, João Só com jogador que jogava no Brasil, João Só com jogador de time brasileiro, João Não tinha time mais forte que o Brasil Os caras foram ganhar a Copa do Mundo Depois de uma copa, eu acho que foi em 68 Eu tô falando time indivíduo ou não Time, tipo, ronaldinho São tudo, eu falei hoje Vamos lembrar pra cima, mano Então, João Em 2002, o Ronaldo ainda era chamado de Ronaldinho O outro era Ronaldinho Gaúcho Mas era Ronaldinho, né Mas enfim, então Cara, hoje em dia Tipo, você vê, só tem jogador de time do Flamengo Mas ele já era com esse cônca, não E um do Palmeiras e do Flamengo já era Mas depois que ele, foi depois da época de brigar Acho que do Real Aí é foda, João Mas tá bom Acho que é uma das coisas do Brasil De ter perdido um pouco Com a identificação da seleção, João Você não tem mais os melhores jogadores Que jogam TV, não é na TV Ah, que brincadeira, mano Você não nem mais, não Pra quem tá tentando da caneta, João Tipo, torcedor comum mesmo Que só assiste o futebol na Globo Muitas vezes não vai conhecer os caras Que jogam na seleção Porque os caras que jogam Primeiro, ligue, lá, liga O cara tem que receber por assinatura Pra ver se joga Acho que é uma das coisas Que faz a pessoa Não tem que receber por mim Identificação, né A lateral do campo Que da clarinha desse, mano Olha, gente Não é louco Guardia, mano Ele faz um ótimo Sabinha vai acabar o jogo Ele leva amarelinho E às vezes nem se A gente nem nota Então devido o valor É um baita zagueiro Vai dar um minuto a mais, João Vai dar um minuto a mais, João Não tem que ter porra não Não tem que ter porra não O médico vai te focar Vai saber o poder da camisa preta campeã Olha, cara Vai dar um minuto a mais, João Vai dar um minuto a mais, João A gente vai dar um minuto a mais, João